Na semana que vem, Próspera. Ah, temos aqui, legal, pessoal. Isso aqui a gente já fez algumas vezes. Já passei para a galera algumas vezes isso aqui. Mas eu estava dando uma checada e eu tenho aqui para fazer novamente. O que é isso aqui, cara? Um aplicativo que é o Sol Incinerator. Ele basicamente, né? Você conecta aqui a tua carteirinha e você consegue umas rolaninhas de volta, cara. Como assim de volta, né? Aqui tem toda a mecânica, toda a dinâmica aqui da parada. Olha só. O que essa ferramenta do Cleanup faz? Então, a explicação é a seguinte. NFTs e tokens precisam de uma conta de token. Quando são listados, vendidos ou transferidos, essa conta fica vazia. A ferramenta de Cleanup permite que você recupere Solana dessas contas vazias. Aí tem, o Cleanup é seguro? O Cleanup é 100% seguro. Ele fecha apenas contas de tokens vazias. Não interfere nos seus NFTs, tokens ou ordens limitadas ou deslimitadas, né? Enfim, aqui, quanto receberei ao usar o Cleanup? Você recuperará 0.002 Solana para cada conta de token vazia fechada. E aí, assim, cara, talvez você nem sabe, mas você tem aí uma coisinha para ganhar. Por exemplo, eu tenho 138 contas vazias aqui a fechar, né? Então, eu venho aqui, boto 138. Não sei se... Agora eu não lembro se dá para eu selecionar esse aqui da Serum também e fazer tudo junto. E eu acho que é um de cada vez. É... Vamos ver aqui. Porque eu tinha uma... Eu tinha aqui, cara, que eu estava vendo. Ó, 0.27 Solana para receber. Do Neida. Fechando essas 138 contas vazias aqui. Então, eu vou confirmar esse Burn. Às vezes, não dá para você fazer de uma vez, né? Se for muita quantidade, às vezes você tem que ir fazendo... Ah, 30, 30, 30, 50, 50, 50. Então, vamos ver aqui se vai ir direto. Uma vez só. Ah, era legal a gente dar uma olhadinha. Quanto é só o que tem na carteira antes, né? Ó, na carteira aqui tem 1.02. Vamos ver se vai funcionar, pessoal. Ó, meu Deus do céu. Cleanup. Aqui. Confirma. Confirma. Olha lá. Aqui na Fenta já aparece que eu vou receber 0.27 Sol. Olha lá. It's Burn Time. São 13 transações de Burn. Então, estamos esperando elas na blockchain aí. Burn completo. Ó, consegui 0.27. Vamos dar uma olhadinha lá na carteira. Ó. Mais 0.27 Sol aí. Que eu ganhei fechando essas posições aí que estavam vazias. Acho que ali tem também agora uma da Serum. Mas aí vai dar migalha. 0.02. Vamos fechar também. Fechar também essa. Tá vendo, pessoal? Que interessante. Olha lá. Mais 0.02. Tá vendo? Vocês sabiam disso ou não? Eu já passei algumas vezes, cara. Mas faz tempo que eu não uso. Aí ficou acumulando aí essas migalhinhas. Ó. Vou deixar lá no chat geral do Discord. Vou deixar aqui no chat aberto, ó. A todos, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Sol incinerator. Incinerator. Para ganhar umas solzinhas de volta. Pronto. Deixei o link lá. Vocês entenderam como que funciona aqui, né, pessoal? Pô, conectou a carteirinha. Vem aqui no Cleanup. E aí você seleciona as suas posições vazias ali para você fechar. Tá bom? Easy, 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 easy. E aí? Fala aí no chat se vocês têm alguma coisa para receber ou não. Você tem alguma coisa pra você fazer ou não? E aí E aí